Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Ministros e representantes da sociedade civil participaram de um amplo debate sobre segurança pública na tarde de hoje no Senado Federal. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional falou do crime organizado como uma grande ameaça ao Brasil e que a criação do novo ministério abre portas para solucionar o problema. Vamos acompanhar. Ele vem atender com o remédio necessário no âmbito da União, no nível da União, a grande ameaça que, repito, é o crime organizado. Ele vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mas ainda por terem se internacionalizado, transbordam competências dos Estados, dos entes federados, e passam a invadir áreas que são competências da União e sem um órgão, sem uma instituição, sem uma estrutura capaz de enfrentar com a energia que é necessário, não seria possível a União continuar coordenando três, quatro ministérios envolvidos no mesmo tema e outros temas afetos a cada um desses ministérios. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, lembrou que tem se reunido com governadores e diz que vai se encontrar com prefeitos de capitais para discutir ações integradas na área. Para Jungmann, o crime organizado deixa a população refém e ameaça a democracia. Esse ministério não tem volta. A realidade da madureza da situação e da crise que nós vivemos é que eu duvido que, qual que seja aquele que venha a governar, esse país, a partir de 2019, esse ministério não deixará de existir, porque ele é uma exigência. E isso quer dizer que, sejamos governo ou sejamos oposição, é preciso entender que essa é uma questão hoje que se coloca como uma questão democrática. e é esse o ministério, é o ministério de Estado. E essa questão é democrática no duplo sentido. O primeiro que aqui falei, que o crime ameaça as instituições, mas também no outro sentido, dá maior importância. Uma população indefesa, uma população encurralada, uma população sem ter ninguém por ela, uma população que vive hoje nas periferias encurralada e encarcerada dentro das suas próprias casas, é uma população que é refém, é uma população que é indefesa, sobretudo, a propostas populistas, a propostas regressivas, autoritárias. E falando sobre combate à violência e ao tráfico de drogas, a Força Aérea Brasileira interceptou hoje uma aeronave que transportava drogas. O caça supertucano da FAB detectou o bimotor na região de Nova Fernandópolis, no estado do Mato Grosso, no início desta tarde. A aeronave carregava 500 quilos de cocaína e teve de fazer um pouso forçado na área rural de Nova Fernandópolis. A ação faz parte da Operação Óstium, realizada pela Força Aérea Brasileira, Polícia Federal e outros órgãos de segurança pública para combater crimes nas fronteiras. O Brasil está livre do sarampo desde 2016, quando recebeu o certificado de eliminação da doença pela Organização Mundial da Saúde. Para manter o país longe do sarampo, o governo federal lançou uma campanha de vacinação em Roraima. O estado vem recebendo muitos imigrantes vindos da Venezuela, país que enfrenta um surto de sarampo. Atenção para você que mora ou está em Roraima. Vacine-se contra o sarampo. É com esta campanha que o governo federal pretende convocar mais de 400 mil pessoas de Roraima para receber a vacina contra o sarampo. São brasileiros e imigrantes venezuelanos que podem ser vacinados a partir do próximo sábado até 10 de abril nos postos de saúde do estado. O Brasil está livre do sarampo desde 2016, mas agora foram confirmados seis casos da doença, todos entre imigrantes venezuelanos. E o Ministério da Saúde tem adotado medidas para evitar que o vírus se espalhe. A gente está recebendo esses casos de um outro país. E todo esse trabalho de bloqueio que a gente vai realizar, e já está realizando não só a questão da campanha, lembrando a vocês, nós estamos fazendo uma intensificação vacinal, nós estamos fazendo bloqueio e agora a campanha, não só dirigida à população de Roraima, mas também aos venezuelanos. Então, todo um trabalho na fronteira, fazendo a vacinação não só da questão do sarampo, mas também das vacinas que esses venezuelanos por acaso não tenham, como a questão da febre amarela. Não há transmissão autóctrica do sarampo no Brasil, todos os casos são importados. Nós temos também a Ministério da Saúde acompanhando a situação da migração dos venezuelanos. Já repassamos recursos para as secretarias municipais do estado de Roraima, já instalamos uma sala de situação, ampliamos a capacidade de atendimento do Ministério da Saúde, na atenção básica, e também enviamos à Força Nacional do SUS, além de termos reformado lá o hospital e equipado o hospital de Pacaraima, e também as ambulâncias SAMU que foram enviadas. O ministro da Saúde também falou sobre febre amarela. Segundo ele, do dia 1º de julho do ano passado até 28 de fevereiro, foram registrados 723 casos da doença, todos silvestres, ou seja, em áreas fora dos grandes centros urbanos. 237 mortes pela doença foram registradas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, estados com o maior número de casos de febre amarela, vão continuar com a campanha de vacinação. E o Ministério da Saúde estuda ampliar a imunização também para outros 35 milhões de brasileiros que não estão em área de risco da febre amarela. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia já vacinaram mais de 17 milhões de pessoas contra a febre amarela, o que representa 76% da meta do governo, que é de 22 milhões e 500 mil brasileiros. Entre 1º de fevereiro e 2º de março, o Brasil emitiu mais de 14 mil e 600 vistos para turistas norte-americanos. O aumento é de 87% em relação às autorizações feitas no mesmo período em 2017. E, de acordo com o governo, se deve ao recém-criado modelo de visto eletrônico. O novo visto não é válido só para norte-americanos, mas também para turistas australianos, canadenses e japoneses que quiserem visitar o Brasil. Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, após a implementação do visto eletrônico na Austrália, houve um aumento de 80% nos pedidos, no Canadá, 47% e no Japão, 37%. Este mês, o Ministério da Saúde vai distribuir para todos os estados e o Distrito Federal 526 mil frascos de penicilina benzatina, usada no tratamento da sífilis adquirida e em gestantes, e outros 116 mil da penicilina cristalina ou potássica para tratamento da sífilis congênita em bebês. A distribuição foi definida a partir de uma consulta nacional sobre a necessidade de cada estado, realizada direto com os gestores locais. Desde o ano passado, a penicilina foi incorporada ao componente estratégico da assistência farmacêutica. Isso significa que passou a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde a compra e a distribuição centralizadas desses medicamentos aos estados e municípios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho